Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Dani e hoje eu vim mostrar para vocês algumas das minhas plantas que estão ganhando um formato de árvore, que ela vai ficando com o caule bem lenhoso e vai pegando um formatinho de árvore que eu acho a coisa mais linda. A primeira é essa aqui, que é a Echeveria súpia. Essa planta era para estar muito mais bonita, muito mais cheia. O vaso ainda tem bastante espaço, mas eu não sei o que acontece com ela, que ela demora muito para desenvolver. Eu preciso trocar o substrato dela, porque talvez ela não esteja gostando. Embora seja o substrato de todas as minhas plantas, é sempre o mesmo, né? E esse vasinho aqui fica no sol pleno, como vocês já sabem, todos os que eu vou mostrar ficam no sol pleno. E eu não sei o que acontece com ela, mas mesmo sem ela desenvolver da forma que eu gostaria, olha só que riqueza, né? Ela tem a bordinha bem vermelhinha. E aí quando eu vou fazer foto lá para o Instagram, eu dou uma borrifada nas folhas e esse vermelho ele realça muito. Vou até fazer para vocês verem aqui, ó. Quer ver, ó? Eu pego o borrifador, dou uma borrifada e olha como que realça a cor da planta. Eu acho maravilhoso. Eu amo quando fica assim, bem pigmentado. Aí agora eu não vou mais deixar ela no sol, né? Porque eu joguei água. Então eu vou deixar ela ali na sombra para ela secar e depois ela volta aqui para o sol de novo. E eu queria um vaso muito cheio. Eu vi essa planta no Instagram, no Google e eu ficava apaixonada por ela. Então eu vou trocar de vaso, vou trocar o substrato e conforme, se ela desenvolver, né? Eu venho mostrar para vocês como foi que ela ficou. E já falando sobre vasos, antes que eu me esqueça, eu prometi para vocês que eu ia gravar ensinando a fazer a lata, né? Só que o que aconteceu? Entrou frio, né? Chovendo duas semanas sem parar. Enquanto não tiver calor, não dá para fazer, porque a lata ela enferruja com muita facilidade, quando ela está molhada, né? Então, quando eu fiz as primeiras latas, estava calor e ficou a coisa mais linda. Porém, olha só o que aconteceu com essa aqui. Eu tinha pensado em fazer essa lata aqui para colocar uma planta bem especial, que é essa gavoide que a Nilza me mandou, né? Ela está se desenvolvendo muito bem, ó. Olha só como ela está bonita. Só que quando eu fiz essa lata, não estava calor. E olha só o que aconteceu. Ela enferrujou todinha. Está bem, bem triste, porque era uma estampa muito linda. Eu só comprei uma estampa de cada e eu estava preparando uma estampa bem bonita para colocar. E olha só, perdi a estampa, porque enferrujou, mas eu não vou mudar por enquanto. Eu já deixei a planta aqui, então ela vai continuar, né? E outra também que eu guardei a estampa, porque eu queria que ficasse fazer uma lata bem bonita, foi essa, ó. Olha só. Toda cheia de ferrugem. E não sei se tem a ver também, porque eu fiz as primeiras com spray, né? Tem que passar um spray na lata antes de começar a fazer o trabalho de colagem. E eu fiz com tinta essas. E as outras eu fiz com spray, então eu não sei o que que foi. Mas eu vou fazer as próximas com spray já para não ter problema e quando esquentar bem, aí eu venho mostrar para vocês como é que faz. Agora eu vou passar para a próxima planta que vai pegando essa... esse aspecto de árvore, que é a pulvinata, ó. Olha só. Isso aqui é uma única planta. Ela soltou muitas e muitas mudinhas. Foi uma poda que eu fiz, porque eu estava perdendo. E aí eu coloquei ela aqui, ó. E olha só. É uma planta simples que a gente encontra em praticamente todos os lugares que vende planta. E a gente não vive só de suculenta rara, né, gente? Eu amo as raras, elas eu tenho. Eu comprei umas, tá? Para chegar. Mas as... Essas que são mais simples, elas são tão especiais, elas são tão lindas. E eu fico apaixonada por essa pulvinata. Olha... Olha só. Que coisa mais perfeita. De simples ela não tem nada, né? E quando molha, gente, as bordinhas fica uma cor incrível, incrível. Toda vez que eu vou fazer foto para o Instagram, eu faço isso aqui, ó. E olha como vai dando um realce aonde está vermelho. Olha só que riqueza. Peraí, deixa eu sair da... Fazendo sombra, né? Olha. E elas vão ganhando esse formato e eu fico apaixonada. E eu vou fazer sabe o quê? Vou já preparar um vaso bem bonitinho para elas. Essa aqui também que pega esse formato de árvore é a Multicaules Lipstick. Tem várias espécies de Multicaules, né? Essa aqui é a Lipstick. E ela fica também um vermelho lindo. Eu tive muito problema com essa Multicaules porque ela não desenvolvia quando ela estava num vaso sozinha. E aí eu resolvi colocar ela com a pulvinata. E aí ela começou a soltar muita muda. Eu tenho outras mudas dela. Tem bastante mudinha aqui dentro, ó. Ela fica numa cor mais viva que essa. Mas como foi muitos dias de chuva, foram muitos dias de chuva, aí aconteceu que elas estão perdendo a cor, né? E não é só elas não. As minhas plantas, a maioria, tá perdendo a cor. Outra também que forma formato de árvore, que forma formato de árvore, é essa aqui, ó. A nodulosa. Echeveria nodulosa. É uma planta também muito fácil de achar. Das mais simples, todas essas que eu tô mostrando, vocês acham com muita facilidade em supermercado, em garden, em qualquer floricultura. E vale a pena ter porque elas são lindas. Eu tô preparando um vasinho especial pra cada uma. E depois que eu fizer o replante, eu mostro pra vocês, ou até mesmo quando eu estiver plantando, porque aqui em cima fica mais fácil, né? Nesse espaço novo. Olha só. Eu já tive dessa planta algumas vezes, mas eu sempre perdia pra coxonilha. E agora, como tem dado muito certo, o carrapaticida, né? Não tem mais, ó. Olha só. Que maravilhosa. Ela vai pegando esse formato aqui, ó. Eu já vi muita gente com essa planta bem estiolada, mas eu acredito que se a minha tivesse estiolada, ela não tava formando essa rosetinha, né? Então, eu não vou fazer poda, eu não vou... A única coisa que eu vou fazer é o replante dela. Eu tenho muita planta pra fazer replante, mas a questão do tempo, gente, é... Eu fico presa a isso. Quando a gente tem criança pequena, é complicado, né? Mas tem tempo pra tudo. Esse aqui é um aeônio, também. Os aeônios, eles formam esse aspecto de... De árvore, e fica um charme. Eu esqueci o nome desse aqui, pra variar, né? Porque é tanta planta na minha mente. Eu fico aqui gravando vídeo pra vocês, e eu fico pensando nas plantas que eu quero, nas plantas que eu preciso replantar, nas que eu preciso dar uma olhada, fazer muda. A minha cabeça não para. Fora as outras coisas do dia a dia, na família, de tudo, né? Então, é muita coisa. Às vezes, eu vou dormir, e eu fico pensando nas plantas que eu ainda quero, aí dou uma olhada no Instagram, e é uma lista que não tem fim nunca. Mas a gente tem que ter consciência, né? E eu tô numa tremedeira brava hoje, porque eu ainda não almocei, e já passou muito do horário. Mas eu quis gravar esse vídeo pra vocês hoje, aproveitar que saiu um solzinho, e o sol tá maravilhoso. E aí, ó, esse aeônio, ele formou essa arvorezinha, que eu vou fazer um replante urgente, pra ele desenvolver mais, mas eu quero vaso pequeno, porque eu ouvi dizer que em vaso pequeno a planta, ela fica mais estressada, né? Então, vamos fazer o teste pra ver se realmente dá certo. O estresse pras minhas é mais o sol. A água também, né? Eu deixo elas um período de 20, 25 dias sem água, e aí eu percebo que elas dão uma boa pigmentada. Ó, o aeônio, um kiwi também, ó. Também tá num formatinho de árvore. Isso aqui, num vasinho pequeno, fica a coisa mais linda. O meu sedum dendróbio, ele tá muito lindo, só que ele precisa de replante também. Ele tá muito pigmentado. Eu postei uma foto dele lá no Instagram, o pessoal amou a cor que ele tá. E eu também, particularmente, tô amando. Essa aqui é uma mãe de milhares, eu acredito, né? Vou colocar o vasinho aqui, porque eu tô tremendo muito. E é outra também que pegou esse formatinho de árvore, ó. Olha só que lindo. E é outra aqui também, quando molha, dá uma realçada na... no vermelhinho da... das bordas. Olha só. Eu vou fazer aqui agora pra vocês verem como que fica o realce das bordinhas. Eu amo. Eu amo quando fica assim. Olha que lindo, né? E somente água pra fazer esse efeito. Então, eu tiro muita foto das minhas plantas até pra eu ver o desenvolvimento delas com o passar dos dias, né? E eu sempre tô fazendo isso. E eu tô fazendo isso muito nos aeônios que... eles gostam dessa umidade na folha, mas eu sempre faço à noite, tá? E é bom pra evitar aquela manchinha que dá. Duas coisas. as coisas é borrifar as folhas somente com água e sempre à noite, né? Pra não queimar. E... como é que se fala? Não tocar nas folhas. Evitar o máximo possível de tocar as folhas. ó... Olha só. O realce que dá na planta. Vou fazer... Sair da sombra. Fazer sombra não. Aí agora elas vão todas pra sombra, né? Porque eu molhei e eu não quero que queima a minha planta. Eu fiz isso pra mostrar pra vocês como fica bonito. Como elas ficam mais... com aspecto mais... mais vibrante, ó. Então toda vez que eu vou fazer uma foto eu faço isso. E aqui tem mais um kiwi. A eônio kiwi. Só que esse aqui ele tá com mais cor. Ele tá começando a colorir. E o mais engraçado é que os dois eles estão na mesma na mesma estante. E esse aqui não. O miolinho dele tá um pouco verdinho. E esse aqui já tá mais amarelinho. E essas são as minhas suculentas. Todas simples, né? Que todo mundo tem facilidade de encontrar. E às vezes você vê essa plantinha lá e você fala ah, eu não quero não porque é simples. Ou porque... Bom, por N motivos, né? Cada um tem a sua planta favorita. Mas mesmo as mais simples elas ficam lindas. Então vale a pena ter. Eu tenho mais kiwi. Eu tenho outros aeônios. Mas eles estão todos juntos no mesmo vaso. Vou tentar pegar aqui pra vocês verem. Deixa eu achar. Ó. Olha só. Aqui tem... Tem mais, ó. Esse branquinho aqui é o castelo paivai. E ele fica bem rosa. Ele tava até bem rosa. Ele não desenvolvia nada, nada. E eu fui... Coloquei ele junto com esses outros aqui. Eu falei agora o bichinho vai. Porque todas as plantas que eu vejo que elas não desenvolvem é só eu misturar ela com outra que ela começa a encher. É até uma boa ideia com a súpia. Mas eu não quero colocar ela junto com nenhuma não. Eu quero um vasinho só dela. Ó. Tem mais kiwi aqui, ó. E aí só foi eu colocar junto que olha o tanto de mudinha que saiu. E outra coisa que vale lembrar. Eles não estão com as folhas manchadas, ó. Porque eu evito o máximo que eu posso de tocar nas folhas dos aeônios. Quem me falou isso foi a Nilza e faz muito tempo viu que ela me falou isso. E aí quando eu... Eu até falei pra vocês lá no começo em um vídeo e aí algumas pessoas falaram ah não, eu acho que não é não tem nada a ver. uma coisa com a outra não tem nada a ver tocar na planta. Olha aí. Os meus aeônios nem uns são manchados porque eu não toco. E ela me passou essa dica e essa dica valeu ouro. Então Nilza amiga obrigado viu. Faz muito tempo que você me falou isso e agora eu sempre vejo lá no Instagram muita gente dizendo pra não tocar nas folhas do aeônio. E olha aí. Ai que susto. Ai gente levei um susto agora. Uma borboleta enorme passando aqui do lado. E aí é isso. Vou mostrar aqui o cenário que me pediram no último vídeo pedindo pra eu mostrar um pouco da mata. Ó. Essa é a minha vista. Mais uma vez eu tô mostrando. Ó. Linda, maravilhosa, verde. Muitas vezes eu venho pra cá de manhã com uma xícara de café sento aqui e fico só meditando, sabe? Olhando pras minhas plantas e pensando na vida quando dá, né? E aí é isso. Vou deixar um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Pessoal, tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau.